O Egito é uma das civilizações mais antigas e fascinantes de nossa história, com seus gigantescos monumentos de pedras, grandes faraós, suas misteriosas múmias, costumes e deuses. Eu sou o Jambrão, invoque o seu deus egípcio exódia e se prepare para conhecer essa grande história. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e se embora para o vídeo. O Egito é conhecido por suas grandes pirâmides, mas para entendermos essa civilização, devemos voltar a cerca de 3.500 anos nas proximidades do Rio Nilo, quando as primeiras tribos nômades começaram a se organizar. O Nilo foi muito importante para o desenvolvimento agrícola. Com a alta e abaixo de suas águas, desenvolveram várias técnicas de cultivo e a criação de animais, possibilitando a permanência destes povos na região. O crescimento populacional e a expansão das atividades de caça, pesca e agricultura permitiu o surgimento de aldeias conhecidas como nomos. Os nomarcas eram líderes destes povos e responsáveis por ditar leis e fazer o próprio julgamento. De simples aldeias começaram a aparecer os primeiros reinos do vale do Rio Nilo. Com isso, a organização política dos egípcios se tornou mais complexa, dando origem a dois estados distintos, o Alto Egito localizado na região sul e o Baixo Egito na posição norte, que abrangia o delta do Rio Nilo. Estes dois reinos vigoraram entre os anos de 3.500 a 3.200 a.C. Mas como nem tudo são flores, estes dois reinos viviam em pé de guerra por territórios e terras mais férteis. Durante estes conflitos, o comandante do Alto Egito conseguiu unificar os dois reinos. Este homem se tornaria o primeiro grande faraó Mênes. Após a unificação, o Egito se tornou uma monarquia centralizada, formada por súditos e subordinados ao poder do monarca. Dessa maneira, os egípcios eram obrigados a trabalharem nas lavouras, construções e obras administradas pelo governo do faraó. Segundo as crenças, o faraó era descendente direto do próprio deus Horus e o seu poder divino era responsável por obter grandes colheitas e prosperidade. Durante o seu reinado, houve grandes avanços culturais, religiosos e de engenharia. Transformou os territórios em autossustentáveis, com construções de canais de irrigação e fluvial para a navegação de barcos, transportando materiais e alimentos entre as cidades. De acordo com o historiador grego Diodoro Ciclo, que viveu entre 90 e 30 a.C., Menes teria sido o responsável pelo início dos sacrifícios e adoração aos deuses. O poder começou a ser passado através de linhagem sanguínea. Essa dinastia se manteve no poder até 2300 a.C., porém, em meados do mesmo ano, começou uma série de catástrofes climáticas, seguidas por pestes e fome, levando muitos a acreditar que os deuses os haviam abandonado. Isso gerou grandes tensões sociais e políticas, juntamente com as disputas de poder entre os nobres, levando à queda do faraó. Com o enfraquecimento político e religioso, o Egito foi invadido por povos asiáticos, levando à sua queda. Esse período é conhecido por Antigo Império. Muitas pessoas ligam estes acontecimentos com as 10 pragas relatadas na Bíblia. Depois de vários anos sob controle de seus inimigos, em 2160 a.C., os egípcios se organizaram novamente e, sob o comando dos nobres da cidade de Tebas, expulsaram os seus inimigos e eliminaram todos os rebeldes, tomando novamente o poder e surgindo uma nova e futura geração de faraós. Essa nova era ficou marcada por colheitas abundantes, crescimento comercial, cultura, artística e, principalmente, pelas suas grandes obras de engenharia. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e na reencarnação dos faraós. Acredita-se que, depois de algum tempo, a alma do faraó retornaria do mundo dos mortos para o seu corpo. Mas, para isso acontecer, seu corpo deveria ser preservado. Eis que entra em ação os sacerdotes. Após a morte do faraó, os seus órgãos eram retirados através de um corte no abdômen e colocados dentro de vasos chamados canópicos. Cada vaso era protegido por uma divindade. Incente protegia o fígado, rape os pulmões do amutefe, o estômago, e quebexenuf, os intestinos. O cérebro era retirado pelo nariz ou por furos na nuca e descartado, pois acreditavam que ele não era um órgão essencial. Somente o coração permanecia no corpo e logo, logo vamos entender esse motivo. Após isso, o corpo era lavado com água e vinho e preenchido com serragem, areia e ervas aromatizantes e coberto por um sal conhecido por natrão, conservando o corpo. Depois de aproximadamente 40 dias, o corpo era retirado do sal e coberto por óleos perfumados e uma resina feita de plantas que servia como cola. Após isso, era completamente enfaixado e colocado em seu sarcófago. Os faraos eram enterrados em mastabas, uma grande tumba feita de pedra. Junto com o corpo, também eram enterrados suas riquezas e muito de seus pertences. Todo esse processo era feito por um sumo sacerdote usando uma máscara de Anubis, deus e guia dos mortos. Antes de sua morte, o faraó Djoser, durante seu reinado, entre 2667 a 2648 a.C., mandou construir o que hoje podemos chamar do primeiro protótipo das grandes pirâmides. Seu túmulo foi feito por nada mais, nada menos que pelo próprio Amontek, com seu grande conhecimento em matemática e engenharia, construiu uma grande tumba de seis andares. Amontek foi responsável por diversas outras construções durante toda a sua vida, além de seu conhecimento em diversas outras áreas. Essa grande construção foi responsável por inspirar a criação de uma das sete grandes maravilhas do mundo antigo, com mais de dois milhões de blocos de pedras. Pesando cerca de duas toneladas e meia cada, surgiu a majestosa Pirâmide de Keops, com seus 230 metros de largura em sua base e com seus 174 metros de altura. Isso levaria à construção de mais duas grandes pirâmides, a Pirâmide de Kefren, com 143 metros de altura, e a Pirâmide de Miquerinos, com seus 105 metros de altura, formando a necrópole de Gizé. Nunca foi encontrado nenhum sarcófago, múmia ou tesouro dentro delas. Apenas uma câmara mortuária na de Keops. Mas o que intriga realmente os pesquisadores é como foram feitas essas grandes construções. Mesmo com algumas pedreiras próximas, vários canais de navegação foram construídos para trazer grandes blocos de outras regiões nas embarcações. Usando cunhas de cobre e bronze, criavam fendas nas rochas, fincando cunhas de madeira nos locais perfurados e depois as encharcavam com água. Isso expandia a madeira, desprendendo os grandes blocos, que posteriormente eram moldados. Cordas eram amarradas em troncos de madeira ou entre nós, e depois colocados os grandes blocos sobre eles, que eram arrastados enquanto o chão era molhado, facilitando o transporte. Em uma pintura encontrada no túmulo do faraó, Giroud Hataba, explicava como os egípcios transportavam milhares de blocos de pedras, pesando toneladas com o mínimo possível de esforço. Várias teorias tentam explicar como as pirâmides foram erguidas, mas existe uma que é a mais aceita entre os cientistas. Na medida em que as fileiras iam crescendo, criavam gigantescas rampas em espiral, tanto no exterior quanto no interior das pirâmides, levando os blocos até o próximo nível. As construções foram feitas entre 2686 a 2181 a.C. Durante esse mesmo tempo, também foi construída a Grande Esfinge. Os cortes e alinhamentos perfeitos criaram várias teorias da conspiração, e a que mais se destacou foi o livro Eram os Deuses Astronautas, escrito por Erich von dercken em 1968, alegando que os alienígenas visitaram o planeta Terra e usaram sua tecnologia para criar as pirâmides. Durante o período dessas construções, os escribas tiveram um papel muito importante. Por serem letrados, eram responsáveis por descrever os tamanhos exatos e onde se encaixaria cada bloco. Também cumpria as funções de tesoureiro, cobrador de impostos e registrava todos os acontecimentos do reino. E não era obrigado a pagar nenhum tributo. O cargo era tão importante que a função só era passada de pai para filho. Muitos acreditam que os construtores eram apenas escravos, mas isso não é verdade. A maioria era formada por artesãos e agricultores que trabalhavam no regime de servidão. Mas o excesso de trabalho e revoltas lideradas pelos administradores das províncias levou à queda do Antigo Império em 2423 a.C., afundando o Egito em uma grande instabilidade e guerras. Os antigos deuses estavam presentes diariamente na vida dos egípcios. Dependendo da região, um deus era mais venerado que o outro. Os mais adorados eram Osíris, o deus da morte. Ísis, a deusa da fertilidade. Amon-Há, o deus dos deuses. Horus, o deus do céu e do sol. E Anubis, o deus protetor e guia dos mortos. Lembra que o coração permanecia dentro do mumificado? Isso tinha uma razão. Após a morte, o deus Anubis levava a alma do morto até o tribunal de Osíris. Anubis colocava o coração em um lado da balança e do outro lado a pena da verdade da deusa Mait. Se durante a vida o indivíduo tivesse sido uma boa pessoa a pena seria mais pesada que dando o direito a viver no paraíso. Mas caso fosse o contrário o coração seria lançado a deusa Amit. Uma criatura com cabeça de crocodilo e corpo de leão e hipopótamo devorando o coração e o corpo da pessoa e lançando a sua alma ao inferno. Outra devoção era direcionada aos gatos. Por eliminarem ratos que causavam prejuízos e doenças acreditavam que eles tinham poderes mágicos. Espantavam maus espíritos e traziam boa sorte aos seus donos. Quando os bichanos morriam também eram mumificados e embalsamados. E em sinal de luto o seu dono raspava a sua própria sobrancelha. Mais uma vez os líderes de Tebas reuniram novas forças e unificaram novamente o Egito. Em 1580 a.C. surgiu a nova dinastia de Faraós e o período chamado de Novo Império. Por volta de 1370 a.C. com apenas 15 anos de idade Amenófis IV se tornou o Novo Faraó. Tenendo o grande poder religioso concentrado nas mãos dos sacerdotes que no passado derrubaram antigos reis fez uma revolução extremamente drástica. A religião que antes era politeísta passou a ser monoteísta adorando uma única divindade o Deus Aton e depois mudou seu próprio nome para Akhenaton. Isso levou a destruição e o abandono de vários tempos diminuindo e muito o poder dos sacerdotes. Após a sua morte seu filho e o mais famoso faraó da história chegaria ao poder. Com apenas 9 anos de idade o grande Tutankhamon retomou os antigos costumes e a devoção aos antigos deuses. Mas não se manteve muito tempo no poder e com apenas 19 anos veio a falecer sem deixar nenhum herdeiro. De grandes mastabas e gigantescas pirâmides passaram a serem enterrados em grandes tumbas no Vale dos Reis. Uma região montanhosa ao sul do Cairo às margens do Rio Nilo. Lá foi enterrado o jovem Tutankhamon juntamente ao seu pai Akhenaton e o seu avô Amenófis III e outros grandes faraós. O novo império investiu pesado em exército armas e mão de obra escrava temendo novas invasões. Porém isso não foi suficiente e novamente o Egito foi invadido pelos ricosos. Pô cara de novo cara A partir de agora a história é do Egito mas se parece com a série de Game of Thrones misturada com o jogador Neymar. É um tal de caia e volta do império com muitas traições brigas por poder e pega pega entre irmãos. Então bora pro resumo. Em pouco mais de mil anos o Egito foi invadido por dezenas de vezes pelos ricosos núbios assírios e persas em um jogo de vai e vem de faraós. A partir de agora seria diferente. Em 332 a.C. Alexandre o Grande expulsaria os persas e tomaria o Egito para si e posteriormente foi coroado pelos próprios egípcios como o novo faraó mandado pelo próprio deus Amorá. A sua importância foi tamanha que mesmo após a sua saída da região foi criada a cidade de Alexandria em sua homenagem. Uma cidade rica em cultura e abrigando mais duas magníficas construções. A Grande Biblioteca de Alexandria a maior do mundo antigo e o Grande Farol de Alexandria com mais de 100 metros de altura. Surgiu então a nova dinastia dos Pitolomaicos a primeira dinastia de não-sangue real do Egito. E por volta de 200 anos antes de Cristo fizeram uma aliança com o Império Romano. Essa aliança foi responsável por criar uma das maiores histórias de traição que o mundo já viu. Certamente você já ouviu falar da Grande Rainha Cleópatra a Sétima de seu nome. Antes de seu pai Pitolomeu XII falecer nomeou Cleópatra e seu irmão Pitolomeu XIII para assumirem o trono. No Egito antigo era comum que membros da própria família se casassem entre si para manter a linhagem sanguínea pura. Que nojo! Porém ela foi expulsa do Egito pelo seu próprio irmão e marido. Cleópatra buscando vingança formou um grande exército e se uniu ao rei romano Júlio César. Durante a batalha o seu irmão e outra irmã foram mortos. Depois se casou com outro dos seus irmãos Pitolomeu XIV voltando ao poder. Porém Cleópatra e Júlio César eram amantes e em seguida em um golpe de estado comandado por brutos Picássio levou a morte de Júlio César. Logo após a morte de César Cleópatra envenenou seu próprio irmão e marido. Buscando se manter no poder se tornou amante do poderoso Marco Antônio que era casado com Otávia irmã do poderoso Otávio. Isso foi considerado um insulto e logo ambos se tornariam inimigos de Roma e colocadas as suas cabeças a frente. Durante a dura batalha Diássio contra seu inimigo declarado imaginando que Cleópatra já estivesse morta Marco Antônio tirou a sua própria vida. Após descobrir sobre a morte de seu amado Cleópatra se deixou ser picada por uma aspide uma serpente muito venenosa ceifando sua própria vida levando o grande império egípcio a apenas uma província subordinada de Roma. Após a queda do Império Romano em 395 d.C. o Egito ficou esquecido nas areias do deserto por milímetros. Muitas informações que conhecemos é graças aos trabalhos de cientistas e arqueólogos que desventaram e estudaram vários achados durante as suas escavações e leituras de antigos manuscritos e hieroglifos. Um dos maiores achados arqueológicos de todos os tempos foi feito em 1922 pelo britânico Howard Carter. No Vale dos Reis foi encontrada intacto a tumba de Tutankhamen com todos os seus pertences e tesouros e com sua máscara mortuária feita de ouro maciço. Após a descoberta e a abertura do sarcófago surgiu a famosa história da maldição de Tutankhamen. Em pouco tempo Carter e os membros da equipe morreram todos de formas misteriosas. Pessoal essa foi a história do antigo Egito provavelmente existem muitos segredos ainda a serem revelados. Conto com o apoio de vocês se inscrevendo no canal dando o like e compartilhando esse vídeo em suas redes sociais e como de costume nos vemos semana que vem. Tchau. 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 Tchau.